Olá, está no ar mais um programa, o Espiritismo está na Bíblia. Esse programa tem por objetivo mostrar que o Espiritismo não é contra a Bíblia, só porque Moisés colocou lá nas chamadas leis mosaicas um item dos 613 que há nas leis mosaicas, ele colocou um item proibindo o contato com os Espíritos, dos mortos. Mas é Moisés que proíbe e não Deus. O decálogo, sim, podemos dizer é de Deus, os dez mandamentos. Mas as leis mosaicas, não. Inclusive, algumas são até contrárias ao decálogo. Por exemplo, em Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 21, Moisés manda matar os filhos rebeldes. E todo filho, adolescente, ele é um rebelde. É o chamado choque das gerações, que já existia naquela época. E Moisés manda simplesmente eliminar esses filhos que fossem rebeldes. E eles eram mortos a pedradas. Se bem que os pais desses jovens rebeldes, e que podemos dizer que são todos, na maioria, os pais não cumpriam essa ordem de Moisés. Como Moisés proíbe também o consumo de carne suína, mas nem judeu de hoje obedece essa lei. Uns obedecem, é verdade, mas nem todos. E por que nós cristãos vamos ser obrigados a aceitar isso? Então, são leis mosaicas, e nós não devemos nos preocupar com elas. Porque nós, com todo respeito ao judaísmo, nós somos cristãos e não judeus. Mas, muitos irmãos nossos dizem que nós, espíritas, somos contra a Bíblia, porque a Bíblia fala em ressurreição, e não fala nunca na palavra reencarnação. É verdade que a Bíblia não fala em reencarnação. Mas ela fala em outras palavras que são sinônimas de reencarnação. Por exemplo, renascimento, geração, porque geração é do Espírito também. E não só geração consanguínea, mas geração do Espírito, porque ele é imortal, ele vai para o mundo espiritual, e depois ele volta, e ressurge, ressuscita na carne. Então, geração também aparece na Bíblia com esse sentido de reencarnação. E nós temos outras palavras também, que significam isso, significam reencarnação, apesar de a Bíblia, de fato, nunca dizer essa palavra. Mas por que ela não diz essa palavra? Porque ela não existia. Essa palavra não tinha sido criada ainda. Ela apareceu no século XIX, por um grupo de sábios, cientistas, e que falavam, usavam uma expressão também, paligenesia. Paligenesia. E que significa também esse retorno do Espírito à carne. Mas um grupo de cientistas, e Kardec estava de acordo com eles, e lançou essa palavra para o Espiritismo. Esse grupo de cientistas usou a palavra mais apropriada, reencarnação. Ou seja, a palavra encarnação, encarnação, ela já existia. Mas o que é reencarnação? É o retorno do Espírito da segunda vez em diante. Segunda, terceira, quarta, e um número longo, imensurável de vezes, que o Espírito retorna para reencarnar, continuando a sua evolução, pelas eternidades afora. Porque o Espírito é imortal. Ele não vai vir uma vida só aqui, e ir para o mundo espiritual, e ficar lá, na ociosidade, sem fazer mais nada. Não. Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu também tenho que trabalhar, e nós é que vamos ficar à toa? Nós que precisamos tanto de evoluir? Então, o Espírito é imortal, ele tem que voltar. Então, os Espíritas comandados por Kardec, pensaram o seguinte, de acordo com os cientistas que criaram a palavra reencarnação. Re, quer dizer de novo, outra vez, novamente. Então, reencarnação, quer dizer, encarnação outra vez, novamente. Então, reencarnação. Kardec achou muito interessante a palavra e a adotou para a doutrina espírita. Aliás, ele recebeu também orientação de Espíritos para usar essa palavra. Eles estavam de acordo com o uso consagrado pela doutrina espírita dessa palavra reencarnação. Mas naquele tempo em que a Bíblia foi escrita, ou seja, mais de mil e novecentos anos, tem o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, ele foi escrito um pouco mais de mil e novecentos anos. Então, a palavra reencarnação ainda não existia. Então, como os autores da Bíblia iriam usar essa palavra? Mas eles usaram outras que equivalem, e que eu já disse e vou repetir, renascimento, geração e um detalhe que é bíblico e muito claro. O que ressuscita é o Espírito e não a carne. A ressurreição da carne é um dogma da igreja. Hoje eu falo da igreja porque só ela existia naquela época, lá no terceiro, quarto século. Então, a igreja criou uma doutrina dizendo que havia uma vida só, uma única vida terrena para o Espírito e que o corpo morria e pronto. O Espírito ia para o mundo espiritual e não voltava mais. E transformou essa doutrina em dogma. Por que ela transformou essa doutrina em dogma? Sem querer denegrir, ridicularizar os dogmas. Toda doutrina que é dogma é porque ela é polêmica. Ou seja, ela encontrou resistência de teólogos cristãos que não queriam aceitar determinada doutrina. Então, a igreja transformou todas essas doutrinas polêmicas em dogmas. E na Idade Média, quem não aceitasse um dogma e falasse isso publicamente, morria na fogueira da Inquisição. Então, sem querer ridicularizar com o devido respeito, todo dogma é doutrina polêmica. E por isso, o maior problema do cristianismo hoje é exatamente os dogmas. São eles que estão deixando o cristianismo cair assim, num descrédito, ou eu diria, de uma fé muito relaxada. Uma fé que não produz boas obras. Uma fé que, usando uma expressão popular, para inglês ver. Uma fé que não faz o indivíduo ser cristão de verdade. Por quê? Porque ele não acredita muito em determinadas doutrinas e que viraram, como eu disse, dogmas. Exatamente por isso. Porque encontraram resistência de teólogos que não concordavam com essas doutrinas. E dos fiéis também, que não aceitavam. Então, a igreja transformou todas elas em dogmas. Então, por isso é que a Bíblia não fala em reencarnação. Por quê? Deixando claro, novamente, a palavra não existia. Mas existiam outras. E aí vamos a alguns exemplos. Paulo, ele diz assim em 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ele diz, nós temos dois corpos. Um corpo da natureza, ou seja, carnal, e um corpo espiritual. E ele diz, ressuscita o corpo espiritual. Confiram lá, 1 Coríntios 15, 44. Então, a ressurreição é do espírito e não do corpo, da carne. Temos também, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Uma outra frase que deixa claro isso. Diz assim, ao morrer o homem, seu espírito retorna a Deus que o deu, e seu corpo retorna ao pó do qual veio. Então, novamente aí, a Bíblia dizendo que a ressurreição, o ressurgimento do espírito no mundo espiritual, ou seja, para o mundo de Deus, o mundo dos espíritos, ele ressurge lá. Ré, surge lá. Porque ele já surgiu lá outras vezes. E o corpo volta ao pó do qual ele veio. E que, então, é uma ressurreição também. Vejam bem, quando o espírito volta para o mundo espiritual, como eu mostrei, ele ressuscita no mundo espiritual. Quando ele reencarna, ele ressurge, ele ressuscita na carne, no corpo físico de uma criança que nasce com ele, essa criança que é uma espécie de uma nova veste para aquela criatura humana que está aqui nascendo no nosso mundo. E, então, nós temos a ressurreição do espírito na carne. Então, não é a ressurreição da carne, mas ressurreição na carne. E quantas vezes isso acontece? Então, nós não negamos a ressurreição. Pelo contrário, nós afirmamos mais de uma ressurreição. E dois tipos. Uma ressurreição no mundo espiritual e uma ressurreição no corpo físico, na carne. E várias, muitas, quantas, não sabemos, quantas forem necessárias para o espírito atingir o máximo de evolução aqui no mundo para o qual ele vem reencarnar. Ele veio a primeira vez menos surpreendente, como disse o Walter, o grande filósofo francês, é menos surpreendente o espírito vir reencarnar pela segunda, terceira, quarta vez do que a primeira vez que ele veio. porque a primeira vez que ele veio, ele não tinha nenhuma afinidade aqui com o plano terrestre. Ele não tinha nenhum compromisso aqui, nenhuma afinidade. Ele veio... Por que ele veio aqui? É a pergunta. O que ele veio fazer aqui? Se ele não tinha nenhum relacionamento com a Terra ainda. Então, isso é um fato que causa uma certa surpresa, causa um impacto em nós. O que o espírito vai fazer aqui? Se ele nunca veio aqui? Está vindo a primeira vez? Agora, quando ele vem a segunda vez, terceira, quarta, quinta, etc., aí não é tão estranho para nós. Por quê? Porque ele adquiriu afinidades com esse mundo nosso aqui. Então, ele vem aqui para acertar contas, débitos. Como Jesus diz lá no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, ele diz assim, aproveite enquanto você está a caminho com o seu adversário, quer dizer, aqui no mundo, convivendo com ele, em briga com ele, em conflito com ele. Aproveite enquanto você está com ele a caminho e reconcilie-se com ele. Porque se você não fizer isso, você vai ser entregue ao oficial de justiça, o oficial de justiça vai entregar você ao juiz, o juiz vai entregar você ao carcereiro e o carcereiro vai colocá-lo no cárcere e de lá você não sairá, enquanto você não pagar tudo, até o último seitio. Mas vamos ficando por aqui. Oportunamente, poderemos falar novamente sobre isso, porque o assunto é longo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Música 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 Música